Música Neste ano o Sergesp completa 10 anos E para celebrar este momento tão especial Nada melhor que um evento à nossa cara Música Nos dias 23 e 24 de novembro O fóreo esportivo será palco para este grande encontro de modalidades e gerações Toda a família Sergesp estará reunida para celebrar 10 anos de muitos aprendizados, títulos, união e muitas experiências E para você que nos acompanha deixamos o convite para conhecer nossa trajetória e fazer parte desta grande família Sergesp 10 anos, são 10 anos fazendo história e transformando vidas através do esporte Música Música